Você está escutando o sol que eu peixava, né? Do pobre não, né? Fala sabendo, né? Maluca DJ Alan Monteiro E te mando mais uma Maluca de tudo Quer sentar pro pai Na andar da bala Que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada, mas não dó meu coração E não adianta Me pedir exclusividade Porque foi conta que eu sou bom na sacanagem Não pode ter ciúme das amigas de verdade Ela se tornou foi maldade Aquela maluca de tudo Quer sentar pro pai Na andar da bala Que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada, mas não dó meu coração E não adianta Pra me pedir exclusividade Tu quer ser conta que eu sou bom na sacanagem Não pode ter ciúme das amigas de verdade Ela se tornou foi maldade Ela se tornou foi maldade Aquela é maluca de tudo Quer sentar pro pai Na andar da bala Que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada, mas não dó meu coração Fica de fica de quatro piranha que eu vou te socar essa tropa do Tó Fica de fica de quatro piranha que eu vou te socar essa tropa do Tó Toma uma retada do Tó Vou botar na tua, só tu vai entrar em desespero Ó, 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 ó Toma uma retada do Tó Ó, 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 ó Toma uma retada do Tó Toma uma retada do Tó Toma uma retada do Tó No piquezinho ou na melodia DJ Alô Monteiro de Stray Ah, 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 ah